Eu vou ver a história em que Gustavo Lima está me acompanhando, isso é gratificante ver o artista que é o número um do Brasil. Quando eu estava na minha cidade, eu nunca imaginei assim, na minha cidade eu não imaginava de cantar com o Moçá, muito menos de ele me convidar para a live dele, que isso aí é um presente. Um presente também, né? Agradecer, porque isso aí é uma coisa divina mesmo, coisa de Deus isso aí, né? E o pessoal está abraçando muito, o pessoal está acompanhando muito, o número de seguidores aumentou, tanto no Instagram, como no YouTube, como... Pode falar aí para o pessoal continuar a decidir. Spotify, diz, o povo está escutando minha música, tudo baixando, então, tem coisa melhor não, mas isso é gratificante demais. Nossa, é bom demais, está certo, mas você merece, a gente está vendo que você é uma pessoa muito simples, um cara talentoso, um cara muito verdadeiro, né? E isso, eu acho que é o que vai te levar para as paradas de sucesso, porque o sucesso, ele, na verdade, ele é simples. O sucesso, ele não é, no entanto, que está a prova aí que você estava com o Leonardo e com o Gustavo, né? São duas pessoas simples, maravilhosas, todo mundo sabe que são extraordinariamente sucesso nato, né? É isso aí. E deixa eu te perguntar um negócio, tem quanto tempo você canta? Começou a sua carreira mesmo? Olha, na verdade, eu comecei na igreja, né? Comecei a cantar na igreja. E aí, galera, gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.